Olá, amigos da Nintendo! Aqui é Aquele Cara e estamos começando a terceira parte do nosso debulhado de DuckTales. Onde, com um pouquinho de sorte, vamos ver se finalmente a gente passa essa terceira tentativa dessa primeira fase, né? Porque senão fica um pouco complicado fazer um debulhado sem a gente conseguir passar do primeiro nível do jogo. E seria um atestado meio patético da minha falta de habilidade também. Acho que... Bom, eu já ia falar que tinha aprendido bem, mas aparentemente eu não aprendi que se você jogar uma pedra dessas no meio de um tesouro, ela desaparece. Vou dizer que foi uma surpresa bem grata essa, mas tudo bem. Eu vou tentar estocar vidas, jogar sério, não quando eu estivesse jogando sério antes, mas aparentemente correr não era a decisão mais sábia que eu poderia ter tomado. Então, tentar ir com calma, pegar dinheiro, tentar pegar vida, até porque se eu conseguir passar de fase agora como eu planejo passar, essas vidas vão fazer falta depois se eu não pegar. Já que, tipo, por exemplo, essa aqui que eu sabia que ela tá aí já que eu peguei no vídeo anterior, que você com certeza assistiu. Obrigado pela sua audiência se você ficou aqui até agora. Mas, sim, o lance é tentar acumular o máximo de vida pra eu ter margem de erro. Eu não tenho muita ilusão de que eu vou conseguir zerar esse jogo sem ter que revisitar essa fase, mas o máximo que eu puder adiar a isso já é uma boa. Acho que não tem vida pra lá, né? Minha memória não é a melhor coisa, mas tem quase certeza que tem essa vida ali embaixo mesmo. Não sei se tem energia aqui, é bom decorar o ponto de tudo. Tá, só um diamante bom, tudo bem. Mas o meu plano, já pensando antecipadamente pra quando acontecer, eu... Ótimo, aqui sim tem energia, tá. Assim que eu perder, tipo, eu perder de vez, perder o progresso de ter passado dessa fase, se eu passar dessa fase, mas... Nervoso que deu de cair ali já. Mas, torcendo pelo melhor e pressupondo que eu vou passar, caso eu perca todo o meu progresso, eu vou tentar jogar outras fases, não só pra dar variedade pro vídeo, mas pra eu já treinar também. E aí, no caso, quando eu tiver fazendo minha melhor... minha melhor campanha... Dá pra lá direto. Isso. Pelo menos essa lição foi realmente aprendida. Mas, enfim, tentar conhecer as outras fases pra não precisar ficar dando game over toda hora e... E sempre começando da Amazônia, não adianta muito eu virar mestre nessa fase e não saber como é que passa da lua. Ou da... do Himalaia e tal. Eu sei que tem... Droga. Torcendo pra falta de memória do jogo fazer essa bola sumir. Acho que eu posso subir e descer, né? Provavelmente daria certo. Ah, é tipo... Isso... Por pouco, mas... Mas tá valendo. Fico um pouco nervoso já nesse pedaço, mas... Tudo bem. Agora tem as aranhas. Bicho chato. Passar direto. Tudo desaparecendo. Pra tornar mais difícil do que já é. Ah... Um pouquinho de sorte envolvida no meio. Não faz mal pra ninguém. Agora, aquele infame pedágio maldito. Ainda bem que eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse também não... Não daria. É tão... Tão cruel você poder facilmente passar ali. Sem gastar o dinheiro que o jogo quer que você gaste. É, e quatro vidas. Agora, se eu não passar do chefe com quatro vidas, é um... Eu mesmo já recomendo que você largue por aqui, sim. Não agora, né? Mas, enfim. Se eu não passar do chefe com três vidas, aí eu recomendo que você largue esse vídeo. Porque... Senão a gente vai acabar ficando por aqui, o quê? Dez anos. Vai curtir sua vida, vai fazer coisa melhor do que ver um cara de... Prestes a fazer trinta e dois anos jogando um jogo de nintendinho e penando com ele, né? Tanta gente melhor jogando bem. Apesar de que um amigo meu recomendou. O chato, eu já... Já compartilhando informações aqui da... Dos batidores do canal. Com a minha internet aqui de dez megas, demora muito pra fazer o upload dos vídeos. É por isso, principalmente, que eu tento deixar os vídeos curtinhos por aqui. Senão eu não consigo nem fazer esses envios pra vocês. Eu já tentei melhorar a internet aqui, mas... Mas morando no interior do Rio de Janeiro, não tem muitas opções. Dá um toquezinho. Isso. Pronto. Agora... Sem que eu consegui uma internet melhor, tentar fazer uns streams, fazer transmissões ao vivo, quem sabe, né? Vamos lá. Será que são três acertos pra passar? Hum... Achei que ia dar pra quicar. Não, tá. São mais de três acertos, mas... Quatro acertos. Cinco a A, pronto. Passando. Tudo bem. Viu? Você pode continuar assistindo, tá? E esse barulhinho de passar de fase não é a coisa mais Mega Man 1 já feita? Eu tentei que lembrar se não é exatamente a mesma música que toca no Mega Man 1, porque soa tão... Tão familiar pra mim. Tá. Não entendi muito bem esse medidor de dinheiro total e land money, dinheiro da terra, ou dinheiro... Não sei. Tá. Você não consegue... Revisitar as fases. Eu achei que dava. Minha memória tá toda errada. Eu vou fazer o seguinte. Eu já vou pular pra lua pelo seguinte motivo. Porque eu acho que ela é difícil, mas principalmente porque... Vou ficar em silêncio por um segundo. É... Vamos lá. Depois eu falo. A razão de eu ter ficado em silêncio esse tempinho é porque essa música é muito desproporcionalmente boa. Tem tanta música boa no Nintendinho, mas não sei o que que... O que que estavam servindo no café da Capcom nessa época. Depois eu vou... Que nem eu fiz no... Do Batman. Vou dar uma pesquisada no nome do compositor. Porque eu não quero falar besteira, mas... Mas já vou falar besteira. E aí vocês riem de mim, mas... Deve ser algum compositor ou compositor que tenha trabalhado nos jogos do Mega Man dessa época. Não sei. Porque é um... Não sei. É uma canção tão acima de todas as outras da geração. E até de hoje em dia que eu... Fico até meio boquiaberto com... Com a pura excelência sonora disso aqui, né? Eu... Eu lembro de ter lido em algum lugar, mas... Sabe como é que a internet não dá pra confiar? Eu acho que essa música... Eu não sei se ela deveria ou se era parte de uma piada, mas... Ela parece muito tipo uma canção de crédito final de jogo, né? Que tipo... Deve ser aquela música triunfal que você ouve ao terminar um jogo. Quem sabe até um Mega Man mesmo. Puro triunfo e emoção. E ela é aqui usada casualmente como... Quinto nível de DuckTales. Você já vai e ouve essa... Essa coisa maravilhosa, né? Tipo... É bom você ter música pra esbanjar, assim, né? Eu vou linkar aqui também na descrição. Uma das coisas favoritas que eu tenho em relação a isso aqui. É a letra que o Brentalfloss... Que é um canal muito bom. Eu recomendo pra você se você nunca assistiu. Dá uma prestigiada. Que o Brentalfloss faz o seguinte. Ele pega essas músicas... Não só essas músicas de 8-bit, mas músicas de todas as gerações. Qualquer música legal. E ele coloca letras em cima. Então ele... O cara não só ele... Ele sabe fazer umas rimas e métricas muito boas, mas... Ele faz uma... Uma curadoria legal de quais são as melhores músicas que tem de videogame. Aqui eu lembro que ele... Acho que ele chama de Crazy Duck in Space. É como ele faz o refrão. Baixa umas palminhas. Enfim. Assim que acabar esse vídeo, você... Ah, olha. Deu certo. Quem diria. Achei que isso era o caminho natural e achei o tesouro. Surpresas boas da vida. Mas o... O Brentalfloss... Ele... Com certeza eu vou deixar o link aqui. Vocês assistem. Essa versão de DuckTales dele é uma das melhores, mas tem muito, muito vídeo bom. Que vale a pena você gastar umas minutinhas assistindo. Olha a Patricinha aqui. Tem uma chave dentro desse... OVNI. Então não podemos prosseguir sem ela. Eu achei, francamente, que a chave tava ali. Então é hora de rodar um pouquinho mais aqui no labirinto. Quem diria que eu não perdi ainda, né? Não quero rogar a praga aqui nem nada, mas... Eu fui pra essa fase justamente porque não é nem uma lembrança infantil. Ela era uma das mais complicadas. Acho que não tá tanto. Então, que bom. Quem sabe no próximo vídeo a gente não... Não consegue falar dificuldade. Já tomei um golpe... Dois golpes baixo. Mas eu não quero morrer, não. Eu vou deixar esse vídeo aqui numa nota alta. Celebrando o nosso... Nosso progresso de passada. Da Amazônia. De tá só buscando a chave aqui. Vamos ver o... Tentar fazer uma tela de transição. Vamos ver o que que tem aqui a seguir, mas... Eu já fui por aqui, não fui? Você vê, eu fico me distraindo falando. É, eu já fui. Mas tudo bem. Deixa aqui nesse cantinho da nave. No próximo vídeo a gente continua explorando. Vou tirar antes que o timer ele é em cima zero. Seria meio feio, mas... Obrigado. Fica aquele abraço. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, pessoal.